É, aonde pode ter um vagabundo só de olho nessa criança. Uma criança de 6 anos de idade foi raptada no festejo ali na zona norte de Teresina. O homem estava puxando ela pelo braço quando populares viram e a socorreram. Um negócio absurdo, eu nunca tinha visto um negócio desse aqui em Teresina acontecer dessa forma. O Kilsson Gioni tem os detalhes e vai trazer aqui pra gente na tela do nosso MN40. A nossa equipe acaba de chegar no bairro Nova Brasília, na rua José Santana. Um homem trafegava com uma criança de aproximadamente 6 anos de idade. Na verdade, a criança quando avistou esse grupo, estava sentado aqui, foi logo pedindo ajuda. A criança estava sendo sequestrada, levada para um cativeiro. Ela disse que ele veio arrastando ela, caminhando. Aí ela pegou, quando chegou aqui, ela avistou a gente aqui e ela pediu ajuda. Como foi que ele conseguiu chegar até aqui? Porque do puti, velho, até aqui dá entre 2, 3 quilômetros. Ele andava a pé com ela? Andava a pé. Ela falou que ele estava prometendo coisa pra ela. O que ele estava prometendo? Dinheiro. Dinheiro. E aí, a mãe dela estava comercializando, vendendo batatinha. Pô, ela disse que a mãe dela estava vendendo batata, ela não puti. E aí, ela saiu de perto da mãe. O que que aconteceu? Pô, ela disse que ia comprar bombom. A mãe dela tinha dado 4 reais pra ela comprar bombom. Aí ela saiu de perto da mãe dela, aí ele começou a oferecer coisa pra ela. Aí ela disse que ele veio, aí ela disse que o cara estava perguntando se estava perto. Como foi a abordagem dele com ela? Pra trazer, sair do puti velho. Ele disse, tia, ele me pegou a força e falou que ia me dar dinheiro. Ela só falou isso. Enquanto a mãe estava lá vendendo batatinha. Ela falou. E aí, ao chegar aqui, a criança viu vocês. Foi, tinha mais gente aqui. Aí ela avistou, ela te ajuda. E aí, você logo percebeu. Ela correu pra gente. Você já foi seguindo ele. É, eu fui seguindo ele, aí nós deu bombom aí, tacando umas lapadas nele, umas varadas. Aí depois, saiu os tonteados aí. Saiu todo mundo gritando, aí o estuprador, estuprador. Foi isso? Foi. E aí, vocês não conseguiram dominar ele. Ele saiu correndo. Foi. Aí, o que aconteceu depois? A polícia chegou, você mencionou? Foi, a polícia chegou. Foi. Aí, pegou a meninazinha e levou com a mulher dele pra Central de Flagrantes. E a criança foi levada para a Central de Flagrantes? Pra trás da mãe dela pra poder ir pra Central. Primeiro, ela foi pra onde? Pro puti velho? Pro puti, atrás da mãe pra poder levar pra Central. Levar pra Central. Mas o que a criança, depois disso, de já estar nos braços de vocês... Ela disse que ficou com medo. Aí ela disse que, tia, meu pai me avisou pra mim não confiar em ninguém e eu confiei. E agora eu tô com medo do meu pai. Ela ficou com medo, né? Foi por isso que vocês tentaram aclamar ela o tempo todo. Tava tremendo ela. Uma bela ação de vocês ao perceber, já que nós estamos aqui praticamente na madrugada, né? Sim. O melhor também foi a esposa dele também, que foi a que mais... Que ela correu pro braço dela. E ela na mesma hora já sacou e já gritou. E aí aqui todos vocês tiveram uma participação importante. É importante porque perceberam e porque não é o horário que vocês costumam ficar aqui. Ou geralmente vocês ficam aqui? Mas fica aqui, vem enquanto pra conversar, entendeu? É. Aí... E aí nessa situação toda, vendo uma criança sendo levada, não tinha outra alternativa? Não tinha outra alternativa. Ainda mais que ela pediu ajuda, né? Ajuda, a gente fiquei muito revoltado, entendeu? Sabemos que ele não era pai dela. Se fosse o pai dela, ela tinha falado pra gente, ó, é meu pai. Não, ela disse que ele não era nada dela. Aí ele saiu correndo, que foi na hora que o menino pegaram as motos pra trás dele. E lá foi Taca, meu. Taca inteiro, diabos saber. Que história louca, né? Agora esses caras que pegaram esse vagabundo aí foram anjos da vida dessa menina. Hoje a gente podia estar noticiando a morte de uma criança de seis anos de idade. Gente, que isso fique de alerta, que sirva de alerta. Por sorte, por Deus, por esse pessoal que tava aí na porta, não aconteceu nada. Por Deus. Você leva uma criança pra um festejo desse? Principalmente a mãe, que a gente sabe que tem um ditado antigo que diz assim, criança cega a gente, né? Às vezes a criança sai por ali, fica brincando e recebe que também você passe a falar mais pra os seus filhos, assim como o pai dessa garota falou. Ela relata, relatou pra essa moça, que ela inclusive chamava de tia, confiou ali no momento, disse, tia, meu pai, tô com medo do meu pai. Porque o meu pai disse que não era pra me confiar num estranho. Agora deram uma taca conversada nele, né? Taca que 50 jumentos não pegam em 50 dias, ele pegou em 50 segundos. Infelizmente não conseguiram dominar o cara até a chegada da polícia. O que é? É uma coisa que tava praticamente impossível, dois, três homens ali pra poder conter esse cara. O cara já deve ter feito algumas vezes isso, não foi a primeira vez. Agora a polícia tem que começar a investigar, pegar algumas câmeras de segurança pra tentar encontrar esse vagabundo. Tomara que ele seja encontrado e que ele pague pelo crime que ele cometeu. E investigar a vida dele, porque essa não foi a primeira vez e nem vai ser a última, já que ele se livrou e ninguém sabe quem é. Agora cabe à polícia, à competente polícia civil, entrar no caso e investigar o fato. E aí, vamos tomar uma águazinha, a hora certa! Dezoito horas e seis minutos, essa água, meu amigo Pontes! É água deliciosa, saborosa, água leve e gostosa, é maná! Ah, deixa eu te dizer uma coisa, ela é ultra pura e tem baixo sódio. Se você quer a água maná na sua residência, essa é a água. Água maná! Essa aqui é boa de verdade, essa aqui tem qualidade, é água maná. Você vai entrar em contato agora nesse telefone aí, pra que você seja um revendedor da água maná. 9-8-1-6-7-8-6-7-3. 8-1-6-7-8-6-7-3, esse é o telefone. 8-1-6-7-8-6-7-3. É água maná! Você vai ligar, vai dizer que assistiu aqui no programa e vai fechar negócio hoje. Você tem uma quitanda, você tem uma bodega, você tem um mercadinho, você tem uma revenda aí de água, você tem um depósito de bebida. Água é maná! Dezoito horas e sete minutos, liga agora! Não, eu quero é pedir, Luiz, aqui pra minha casa. Peça também através desse número aí. Água maná! Essa é deliciosa, essa é saborosa. Pessoal, vai ter swing baiano aí na Micarina Meio Norte, sim! Com Léo Santana, tá chegando pra comandar o bloco. Vem com o gigante, dia 13 de outubro, na Avenida Raul Lopes. Ele arrasta uma multidão por onde passa. E por aqui não vai ser diferente. Você vai conferir o VT junto comigo. Toda vez que eu assisto esse VT, já dá vontade de estar na Micarina Meio Norte. Vamos ver! O swing mais gostoso do Brasil está confirmado na Micarina Meio Norte. O bloco vem com o gigante, com o Léo Santana. Micarina Meio Norte. Dia 13 de outubro, é pra meter dança do início ao fim. Toma, toma, toma de lá de curta. Micarina Meio Norte. Bloco vem com o gigante. Vendas a partir de 17 de abril. Garanta seu abadá nas lojas Calor Produções e app ou siteingresse.com. Micarina Meio Norte. Nessa folia, você vai e vem. É Micarina Meio Norte. Tá aí na tela o QR Code já pra você começar a comprar o seu ingresso. Hoje é sexta-feira. Micarina Meio Norte. Vai logo comprando aí pra você não ficar de fora, mas pra garantir logo o seu abadá. Proprietário de revendedora de veículo foi preso durante a operação. Você é suspeito de movimentar cerca de 8 milhões. Não estamos falando de 8 mil não. 8 milhões de reais com ações criminosas aqui em Teresina. Felipe Reis tem os detalhes e eu quero assistir aqui junto com você. Vamos ver. Os policiais da DEPRE cumpriram o mandado de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão. A operação é decorrente de uma investigação iniciada no ano passado com a apreensão de 20 tabletes de cocaína. A DEPRE afirma que o empresário é traficante, um braço financeiro forte do tráfico de drogas e que a prisão dele foi necessária para o andamento da investigação. Segundo a Polícia Civil, já foi pedido à Justiça o bloqueio de 1 milhão e meio de reais e a retenção de veículos que estão no nome do suspeito. No ano passado a DEPRE realizou uma operação onde apreendemos cerca de 20 tabletes de cocaína e que culminou com a prisão de um casal. E com a evolução das investigações nós chegamos a esse indivíduo que seria o patrão do indivíduo preso no ano passado. E aí a partir da evolução das investigações constatamos que ele movimentava realmente grandes valores financeiros. Utilizava-se de uma loja de veículos de fachada e num período de dois anos ele movimentou cerca de 8 milhões de reais. Não tinha outra renda lista aparentemente e as investigações demonstraram aí que realmente o envolvimento dele era com o tráfico de drogas. Então sendo assim, nós solicitamos ao judiciário pela prisão preventiva dele, busca nos endereços vinculados a ele. E na data de hoje nós efetivamos a sua prisão preventiva. Com ele ainda foram apreendidos munições, também está sendo autuado em flagrante por esse crime da posse das munições. E aí também a justiça já determinou o bloqueio de ativos dele, então a gente está aguardando aí só esse retorno. Mas poderá ser bloqueado até o valor de um milhão e meio das contas dele. Ele tem vários veículos em nome dele, os quais também a justiça já determinou o sequestro, serão todos apreendidos. E é uma vertente também das investigações da DEPRE promover esse asfixiamento patrimonial desses grandes grupos. E ele tinha um apelido alcunha de pássaro, ele é conhecido aí por pássaro, pássaro, passarinho. Então essa empresa dele era somente de fachada, tinha a empresa registrada, mas era apenas uma residência normal, sem funcionamento nenhum, relacionado à venda de veículos. É fácil atirar com a espoleta dos outros, é muito fácil. Você sabe o que acontece quando o cara começa a ganhar dinheiro de forma ilícita? Ele vai ostentar. Era o caso dele aí também, recebi informações que ele gostava muito de ostentar. O cara quando começa a ostentar, o dinheiro não é dele. É muito difícil, ou então o dinheiro que vem fácil demais, né? O cara que começa, o cara que, sei lá, ganha um prêmio numa loteria, ele começa a ostentar, ele começa a mostrar. Mas foi um dinheiro lícito, conseguiu de forma honesta. Mas quando o cara começa a ostentar, que veio de baixo e sobe da noite para o dia, de uma hora para a outra, meu amigo pode começar a desconfiar de um negócio desse. Ora, aí começam as denúncias, a polícia começa a investigar, aí caiu no pássaro, que agora nem que ele queira, ele não consegue voar. Gente, eu quero...